Aqui é aquela blusinha, ombrozinho de corrente, bem clássica, olhem, que charme, nesse pinto, vermelho cereja, como vocês preferirem chamar. Essa daqui é a calça azul marinho escuro, com a perna reta, tá? É o mesmo modelo, os mesmos detalhes, só muda mesmo a perna. Porque a outra é flare, né, mais longa, e essa daqui é reta, consequentemente um pouco mais curta. Aí o blazer, gente, olhem esse blazer, que charme. A peça mais esperada da coleção chegou, ele não é forrado, meninas, não é forrado. Olhem aí, que coisa linda. Mas o caimento é perfeito, ele é realmente o blazer perfeito. E cada detalhe foi calculado, foi medido, foi... Nossa, tenho nem o que dizer. Se fizer o seu estilo, é impossível você não ficar com a peça dessa, né? Eu quis fazer com esse mesmo caimento, porque às vezes você quer sair, quer estar elegante, mas não quer ter aquela peça hiper apertada. Gente, o tecido, ele tem elastano, tem 5% de elastano, é o mesmo tecido das calças. Então, é tipo assim, aquela paixão que você tem pelas calças Daisy, se você trabalha em escritório, se você precisa de uma peça alinhada, você quer investir num blazer, esse é o blazer, tá? Então, coloque aí, esse é o blazer pra você usar nessa composição, pra você fazer mil e uma composições com saia, com vestido, sabe? Essa é a peça, pelo comprimento dele, por ele não ser tão quente e por ele ser confortável, sabe? Porque assim, eu tenho blazers, na verdade eu tenho vários blazers que eu comprei de outras marcas, são lindos, são maravilhosos, eu amo, mas quem tem sabe que por eles serem forrados e não terem muito elastano, eles não são aquela peça que você pode se movimentar e sabe aquela coisa toda. Quem tem sabe que não é bem assim, né? A não ser que seja aqueles de malha que resolveram colocar no mercado, mas que não, que é diferente, né? Se você quer aquela peça de alfeataria com aquele caimento, gente, tá aqui. Olha aqui que elegância. Quem olha pra uma peça dessa e imagina que ela não é toda forrada e toda estruturada, né? Aqui a ombreira, ó, toda bem feita, a gola. A gola dela é toda estruturada, todinha, todinha, todinha. Bem durinha, bem ajeitadinha. Aqui também tem perlon. Aí, aqui e aqui, ela já fica mais molinha. Com caimento. Mas é toda cheia de curvas, pensa. Então assim, é um blazer que a cintura, sabe? Que mesmo você usando ele aberto, porque eu acho que o bacana mesmo é ele aberto. Mesmo você usando ele aberto, ele te deixa com curvas, né? E muito bem vestido e feminino. O comprimento dele é feminino. O fato dele ficar mais abertinho aqui embaixo é um charme. Eu gosto, eu gosto desse comprimento. Eu uso muito pra ir usar com saia. Eu gosto, eu acho que fica muito chique, sabe? Muito elegante. Aquelas saias mais rodadinhas. É um estilo meu, assim, pra aqueles looks, assim, mais... Tá? Mas aqui é uma opção pra trabalho. Toda formalzinha, tá bom? Olha que coisa linda, meninas. Aqui é a plaquinha da marca, né? Que parece um broche. Eu achei muito lindo aqui. Mas quem quiser tirar, é bem simples de retirar, tá bom? Lindo, né, meninas, esse blazer. Ah, detalhe. Se todas as pessoas que me enviaram mensagens no direct dizendo que querem esse blazer, ele não vai dar pra todo mundo. Então, já avisando que gostou da peça, já faça o pagamento pra garantir o seu. Porque ele não vai dar pra todas.